Fala, molecos e molecas do... Tá aqui o pariu... O velho... Minecraft... Velho... Minecraft... Entendeu? Quer que eu explique de novo? O velho... Minecraft... Velho... Minecraft... Entendeu, né? Entendeu também? Essa versão 1.18.1 É a versão mais nova que eu achei aqui Faz tempo que eu não jogo... Isso aqui tá me dando vertigem Olha pra você ver... Olha pra você ver... Olha pra você ver... Como a gente vira aqui, ó... Dá uma vontade de vomitar... Olha... Tô com vontade de vomitar já... Olha como fica tontinho, ó... Presta atenção na tela... Ó... Ó... Vamos ver debaixo d'água se também dá vontade de vomitar... Dá também, ó... Tá atacando a labirintite do velho... Olha isso... Jesus... Tá com náusea já? Tá? É... Eu também... Tchau! Tchau!